Hã? Ei, que barulho é esse? Está vindo lá de fora! Parece uma... uma câmera! Não, não, esperem! Será uma lã de carro? Não, não, esperem! Ou será uma serra elétrica? Está vindo daquela floresta! Ei, é uma ave! Esperem só um minuto! Eu já sei! Não é uma ave qualquer! É uma ave lira! É por isso que se parecia com uma câmera e uma serra elétrica! A ave lira copia praticamente todo o som que ela ouve na floresta! Geralmente são aves! Mas às vezes é uma câmera! Ou um alarme de carro! E até uma serra elétrica! E elas fazem isso por horas e horas para impressionar outras aves liras! Bem, eu também me impressionei! Mas é algo demais! É algo demais! Ei! Para de copiar o que eu estou dizendo! Certo! Eita! Eita! Isso! Bem melhor! Eita! 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 Tchau.